Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como são feitos os alimentos que você come? A origem nojenta das comidas. Lá do canal do Fala de Tudo, outro vídeo que eu vi que vocês pediram para o caramba aí. E bom, eu vou vir junto com vocês porque eu também gosto desse canal. E bom, geralmente ele traz umas paradas bem legais, bem loucas e algumas vezes também bem nojentas. Mas, é bom, vamos ver juntos, né? Como ele fala de comida, o bagulho meio que fica louco. Mas, só bora. Bora! Então, não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visibilizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Será que ele vai mostrar como é que faz com o sorvete de baunilha e como é que... Opa, o que que eu não sabia disso? Que merda é essa? Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Você sabia que tem cabeça de galinha triturada nos nuggets? Tasty! Ou que você come pedaços de baratas nos chocolates? Delicious! Num vídeo antigo sobre picadas de insetos, mencionei que mel é vômito de abelha. O que de fato é verdade. Então muitas pessoas comentaram que nunca mais iam comer mel, falando... Nunca mais vou comer mel na minha vida. Eu já não como mesmo? Para menos para acabar com a minha paixão por mel. Eu nem gostava de mel mesmo. É que a gente come vômito de abelha e meu nome é Heloísa. Final de semana, mel é bom. Mas todos os alimentos gostosos têm origem nojenta. Alimentos que no prato têm uma aparência boa começaram com a aparência de diarreia de gente doente na sua fabricação. Começou. E esse é o tema de hoje. A origem nojenta das comidas. Eu te odeio, falo de tudo. Eu não amo nugget, cara. Eu já comi tanto isso. Nugget é uma comida que muita gente gosta. E todos sabemos que vem da galinha. Mas de qual parte do bicho? Nas nossas refeições comemos as partes nobres, as partes chiques do frango. Como a coxa, a asa e o peito. E os nuggets. Já os nuggets e a favela. É tudo que há de pior da galinha. Meu Deus. É tudo de ruim que sobrou do frango que ninguém quer. Como os ossos, os nervos, a cartilagem, a pele e etc. Tudo isso é juntado e triturado junto. E não só isso. Nesse bololô também vai a cabeça, as patas, o bico, a língua, o cu e vai até aquele troço que parece um grelho inchado que fica dependurado na cabeça do frango. Tudo isso é juntado e amassado com restos de outros frangos. Toda essa trolha que parece uma hemorroida gigante é triturada, cortada e processada. Ele ainda bota os sons de peito de... Olha só. Para deixar mais nojento ainda. Tudo é cortado e moldado até virar essa bolota. Ai não. Sério. Ai. Que então é levemente fritada. E pronto. Depois de todo esse processo demoníaco temos um nugget que tanto amamos. Ai. Finalmente tudo empacotado e enviado aos mercados. Bom, eu já não estava comendo isso mesmo. Então... Ah não, cara. Gelatina é uma das sobremesas mais consumidas no mundo. Ah, não faz isso, cara. Apesar de parecer um enorme melecã colorido, é uma das sobremesas favoritas dos brasileiros. De onde será que ela vem? De onde? A gelatina, se vocês não sabem, vem da raspagem da parede anal da bunda das vacas. Ah não, mentira. É mentira. Mentira. É mentira. Falando sério. Ah, bom. De coisa pior. Para vocês entenderem o quão baixo nível é a gelatina, tem que entender primeiro o que vira o que de um boi. Depois que o boi é abatido, todos os pedaços dele viram alguma coisa. Dele sai o filé mignon, picanha, alcatra, maminha, costela, contra filé, colchão mole, colchão duro. Até os bagos do boi vira alguma carne que você compra felizão no mercado. Depois que o bicho já tá todo descaralhado, sobrou só a carcaça descassetada. Aí então as fábricas depenam mais ainda o que restou do pobre boi. Ah não, não. Então todo esse bagaço que sobrou é muito processado. Não, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, 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 não. Até ficar nessa aparência de um diarreia sai da bunda de um bom. Não, eu não acredito nisso. Não, isso é mentira. Isso daí é zoação. E a desse cocôs é um mole que se fabrica aquele salsichão do grosso que você adora abocanhar. Não, ele tá falando da salsicha. Eu não entendi. E a gelatina? Ué, e a... Depois que o boi foi completamente desbucetado, sobrou apenas os pedaços dele que não servem de nada. Como a cabeça, os dentes, os chifres, os tendões, os ossos, a chonga e os cascos das patas. E é com esse resto que se faz a gelatina. Ah não. A grosso modo, tudo isso é juntado, triturado e processado. Não, 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 não. Mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu me recuso a acreditar nisso, cara. Não. Não, cara. Que que é isso que eles jogaram ali, mano? Que que é isso? Não, não, cara. Não, tá de sacanagem. Não, não, não. E aí, esse borogodo é fervido até soltar uma proteína chamada colágeno. Meu Deus. E esse caldo recebe corantes. E após essa macumba, toda a proteína é recicada e esfarelada até virar um pó. E esse pó é o pó de gelatina que tanto amamos. Puta merda, pior que eu ainda como esse negócio no hospital, mano. E como amarradão. É uma das únicas coisas que eu gosto de comer lá, mas eu acho que depois dessa. Eu vou sair daqui vegano nessa merda hoje. Meu Deus. A alegria da merda. É também desse processo de fazer a gelatina que é fabricado os revestimentos de remédios. Chiclete, sabão, cola e até o batom que a mulherada passa na beça é feito de resto de boi. Não sobra absolutamente nada do bicho para contar a história. Que isso? Bizarro. Ai, não. Cara, não, não, não. Não, não, não. Não faz isso comigo, não, cara. A gelatina até vai. Ah, não, mano. Cara, acho que eu não quero ver mais esse vídeo, não. Então, Black Shark, vamos. Presta um pouquinho da sua força, vai. Car... Ah, o chocolate. Quem não gosta de chocolate não deveria ser considerado nem gente. É verdade, mas vê aí. Parece um cocôzão cremoso. Eu sempre gostei muito de doces. Eu, quando criança, amava aqueles sachês de doce de leite. Eu também gostava desse daí. Chupava tanto que engolia até o saco. Você viu um bocão no peco, né? Tá ficando doido? Oi! São feitos das sementes de cacau. Mas o que pouca gente sabe é que o cacau é muito, mas muito amargo. Mas por que então que os chocolates são doces? Por quê? Aí que tá. De cacau mesmo o chocolate não tem quase nada. Na verdade, quanto mais doce é o chocolate, menos chocolate ele é. E é por isso que os chocolates amargos são os mais caros, já que tem mais concentração de cacau. É verdade, é verdade. Os chocolates são feitos moendo as sementes de cacau. Permissora. Até virar essa pasta marrom cocô. E então se adiciona leite condensado e açúcar para dar o gosto doce. Até aí tudo bem. Até aí dá pra levar de boa. E assim que o chocolate fica assim todo cremosinho. E é isso que é vendido nos mercados. E o chocolate branco? Bom, chocolate branco não é nem chocolate para início de conversa. Eu ouvi dizer essa parola aí. O quê? Como? Chocolate branco não tem nem cacau na sua composição. Isso é um bagulho inventado. Depois que o cacau é moído, sai dele esse cedo gosmento. Isso aí é toda a gordura de ruim que sobrou da fabricação do chocolate. Então a essa gosma se adiciona leite condensado e muito açúcar. E dessa feitiçaria que sai o chocolate branco. Ou seja, o chocolate branco é o nugget do chocolate preto. Então na prática ao comer chocolate branco, você na verdade tá comendo um pedaço de qualquer coisa com muito açúcar e leite. Que no mínimo vai acelerar seu processo de obesidade e dar pedra nos rins e encher a tua cara de espinhas ao ponto de você se tornar um bicho irreconhecível. Pô, pior que eu gosto de chocolate branco, mano. Já não vou comer mais. Carilo. E segundo um levantamento feito pela Anvisa... Que merda, mano. Acabam 100 gramas de chocolate que você come. Você ingere pelo menos 60 pedaços de insetos. Como assim? Não entendi. Isso acontece porque os insetos, como as moscas comedores de bosteas nojentas das baratas, são atraídas pelo doce dos açúcares usada nas fábricas. E acabam que caem dentro das máquinas e são moídas juntas durante o processo de fabricação de chocolate. A cada três barras de chocolate que você come, daria para montar uma barata inteira. Que nojo. E é por essa razão que pessoas que têm alergia a insetos, têm às vezes reações alérgicas ao comer chocolate. Já que na verdade estão comendo pedaços de barata desfacelada no chocolate sem saber. Caralho. Aposto que vocês não sabiam dessa. Eu meia que eu suspeitava, mas eu não queria pensar nisso. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Vamos ver esse vídeo, cara. Ai, mano. Então, como é que é aquela frase mesmo? O que os olhos não veem e o coração não sente? Nesse caso, o que os olhos não observam, não veem e não estudam. Nesse caso aí de comida, a barriga não sente e o nojo não aparece e você não vomita. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. O vídeo dele estará na descrição. O link aí para vocês lá. Se inscrever no canal do Fala de Tudo. O canal é muito bom. Mas, mano, esses vídeos que ele traz, meu Deus. Meu Deus do céu. Caraca, esses vídeos de coisas nojentas. Ainda mais de coisas de comida que a gente gosta. Caraca, ele é mestre, mano. Ele traz essas paradas. Meu Deus do céu. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais que vocês querem assistir junto com vocês. Eu espero que vocês tenham sentido muito nojo igual eu senti. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.